Uma proposta, várias formas de comunicar. Definir a linguagem do seu design é como saber usar as roupas apropriadas para cada ocasião. Na imagem acima, são a mesma pessoa, mas as roupas trazem linguagens e interpretações diferentes. Se você não soubesse que fossem a mesma pessoa, você jamais... Mas você aqui vê um chefe de cozinha, talvez respeitado, talvez com premiações, talvez jurado de um programa, super legal e tal. Agora, do outro lado, você já vê uma pessoa tatuada, meio que talvez curte o rock, o punk rock, tem talvez uma banda. Se você distancia um do outro, você tem interpretações diferentes de cada pessoa. Eu já disse nos pilares anteriores que não existe isso de cor certa para arquiteta e fonte ideal para sorveteria. Vamos lembrar que eu defini como os três pilares da identidade visual. Cores, fontes e linguagem. Este último pilar significa que eu vou usar as cores e as fontes que trazem mais atributos de acordo com a mensagem que eu quero transmitir. Quer ver só? Eu tenho aqui alguns exemplos para você. O assunto aqui é falar sobre dinheiro. O assunto aqui, essas duas pessoas, eles falam sobre ganho financeiro, sobre renda, sobre dinheiro, sobre como você enriquecer. São pessoas e empresas que falam sobre finanças, mas cada um de um jeito diferente. Se existisse essa ideia ridícula de que a fonte certa para o mercado financeiro é essa, a cor certa para o mercado financeiro é essa, não existiria espaço para cada um ter a sua personalidade, para cada um ter de fato o âmbito de comunicação com o público. A Natália Arcuri tem como atributos marcantes da sua comunicação ser leve, divertida, vibrante e conversar com quem não domina o assunto do dinheiro. O Gustavo Cerbasi tem atributos marcantes de comunicação como seriedade, formalidade, detalhista e já usa os termos mais específicos para quem entende no mercado. Novamente, ambos falam sobre dinheiro, mas perceba a clara diferença de design nas suas comunicações. Enquanto a imagem da Natália traz cores saturadas, vibrantes e a fotografia remete a ganhar dinheiro agora, ela está com notas de dinheiro na mão, a imagem do Gustavo já traz uma composição de cores aqui mais escuras e a fotografia remete. Eu vou aprender algo aqui. Parando rapidamente aqui o seu vídeo para te explicar que isso aqui é um trecho, um pequeno corte da leitura comentada do meu livro Manual do Designer Competente, um livro de 300 páginas onde nós falamos aqui sobre cores, fontes, linguagem visual e identidade visual. Também falamos aqui sobre layout e diagramação e os princípios do design. São as competências básicas que o mercado, seus clientes estão procurando de você. Então, se você tem interesse de ter acesso à leitura comentada completa, que somam mais de 10 horas aqui de 300 páginas de cada detalhe desse livro, basta você apontar então o seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela ou a clicar no link na descrição. Tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer para aprimorar as suas competências no design. Vamos voltar aí para o vídeo. Compare agora as duas capas de livro das mesmas pessoas e veja que novamente se repetem os atributos da comunicação de cada um. E aqui a gente precisa entender essa palavra, repetir, porque aqui está uma das grandes chaves do que a gente chama de identidade visual, repetição. E vamos falar isso mais para frente. Está aqui, os mesmos atributos, ainda que não sejam as mesmas cores, mas a mesma linguagem permanece. Aqui nós temos cores vibrantes, uma variação grande de fontes, uma foto dela bem mais amigável, enquanto o Gustavo Cerbazzo já tem essa questão do mentor. Cores mais sombrias, vamos dizer assim, mais escuras, menos variação de fontes. Apesar de serem livros publicados pela mesma editora, mais uma vez se vê a clara diferença do design de cada um. No caso das fontes, a capa da Natália tem pelo menos cinco diferentes que eu consegui contar. A capa do Cerbazzo possui apenas uma família de fontes com variações de peso. Negrito, light... Nota, as editoras são empresas onde geralmente existe uma equipe ou um profissional de designer. Não sei se foi este o caso, mas as duas capas poderiam ter sido feitas pelo mesmo profissional. Afinal, ele entendeu a proposta de linguagem de cada cliente e executou o trabalho. Os dois livros são de finanças. Os dois livros vão falar sobre dinheiro. Só que ela tem um público, ele tem outro público. Ela tem uma linguagem, uma personalidade dela, uma forma como ela quer trabalhar a comunicação da empresa dela. E o Gustavo também tem isso dele. Precisa ficar claro aqui neste tópico que você tem que ser o profissional que vai traduzir os atributos, sentimentos, propostas e mensagens na linguagem dos gráficos visuais que temos. Isso é o design gráfico, na sua essência. E assim, temos, assim como aprender um novo idioma, somente a prática e o tempo irão fazer você se comunicar através do seu trabalho. A minha grande crítica aqui, por exemplo, vou usar aqui um exemplo do motion design, aqueles vídeos animados e tal. A minha grande crítica aqui está em, por exemplo, profissionais que aprendem motion design, aquele estilo de motion design, por exemplo, com neon, luz, piscana e tal. Legal, super bacana, mas isso é apenas um estilo de design. Isso não se aplica a todos os clientes. Isso não se aplica a todos os mercados, a todos os públicos. Então, um designer competente, ele tem que saber caminhar entre os estilos e traduzir a mensagem de cada um. Sim, você pode se especializar em ser um designer que tem uma assinatura, um estilo próprio seu. Só que você vai trabalhar apenas com aquelas pessoas que querem apenas o seu estilo. Tem coisa de errado nisso? Não. Mas eu, Diego, prefiro, e eu acho que a gente ganha muito mais dinheiro e, sinceramente, uma vida mais criativa, quando a gente consegue entender que são clientes diferentes e propostas diferentes. E eu consigo manejar, eu consigo atuar em diferentes propostas. É claro que isso leva tempo, isso leva trabalho, isso leva mangas arregaçadas, pesquisa de referências, você vê os outros trabalhos e você tentar traduzir isso. E o seu portfólio fica muito mais rico. Essa que é a verdade. Ok? Ok?